Sinto muita pena dos meus conterrâneos pelo que eles passam por lá, por todas as dificuldades que passam por lá. Mas é isso, Moro, é falar sobre gratidão. Acho que você ser grato, eu sou muito grato ao Evandro, né? O negócio da fazenda, né? Outro dia eu tava falando com a Aline, pô. Eu quase bati o sino lá duas vezes. Sim, outro dia a gente tava falando sobre isso. E eu só não saí da fazenda por causa dele. Ô, obrigado, pô. Era uma das coisas que me segurava, era a única coisa que me segurava lá dentro. Era o alto astral, o bom humor do Evandro, apesar de tudo. Apesar da situação, apesar de ter uma bicha chata acordando às cinco horas da manhã, ou seja, meia hora, quarenta minutos antes de eu ter que cuidar da vaca, gritando, cantarolando de forma estridente e irritante na cozinha. Não sei que bala que era aquela que ele tomava, aquele cooktel. Você não tava naquela época, né? Não, não. Não foi você que indicou aquela minha caspela. Não, nem acompanhei. Pelo amor de Deus, eu ia ter uma conversa séria. Não, mas por que eu falei da gratidão? E quando você me ligou, né, e falando do Evandro, que você pediu pra ir até lá, é importante falar isso, sabe, o Rafa? Porque isso foge do adicto, inclusive. Do ser humano. O ser humano, via de regra, a grande maioria, não tô generalizando, mas a grande maioria não é grato. Então, quando você fala isso, de como vocês se conheceram na fazenda, desses detalhes, né, que era um jogo, mas que eu não acompanhei. Eu sei hoje de detalhes pelo Evandro, de nós conversarmos e tal, mas acabou desenvolvendo uma amizade lá. E quando você foi até... Fortalecendo, né? Fortalecendo. Fortalecendo, já o conhecia, dos bastidores e tal, de rua, de rua, né? É, é bastante tempo. Então, quando você me ligou, acho que... Eu acho não, é importante eu dizer isso, sabe, Rafa? Honra a quem honra, é bíblico isso. E quando você me ligou pra ir com a tua esposa, com a Lina, que tá aqui, né, que é a voz que fica lá no pilhando geral... É a voz mais brinda, é a voz do povo. E, gente, com todo o respeito, realmente, é uma esposa exemplar, é uma mulher que dá todo o apoio, a gente tava conversando agora, conversando sobre alguns assuntos, né, e de um assunto bem legal que acabou acontecendo. Então, eu acho que... Eu penso que é importante falar sobre isso, porque quando você foi lá, né, você teve a humildade de ligar, de respeitar as regras, de respeitar as questões ligadas a clínicas, que, às vezes, muitos familiares não conseguem fazer isso. Você sabe disso, você já foi dono de clínica, né? Então, essa é a gratidão que eu achei legal, entendeu, Rafa? De você ir lá. De você ir lá.